Na aventura de hoje o Venom vai querer absorver todo o poder da família do Sonic, mas ele quer absorver um super poder. Então ele chama a sua amiga Pock Pedro pra aplicar a vacina do Super na família do Sonic pra eles ficarem super poderosos e com muito poder. Assim, depois da aplicação da vacina eles evoluem e ficam super felizes e o Venom vai e acaba matando a família de Super Sonic. O que acontece depois vocês vão ficar ligados no final do vídeo, então assiste até o final e tamo junto, bora lá! Ah, a família Sonic está bem ali, que vontade, que vontade de acertar uma cacetada na cabeça deles, mas eu não posso fazer isso agora, porque eu am Venom. E eu preciso esperar eles se transformarem na família Super Sonic pra depois, aí sim, aí sim eu engolir o poder deles e ficar super, hiper, mega, poderoso. Quem sabe um Super Sonic e Venom ia ser super legal. Mas isso, mas antes eu vou ter que pedir pra minha amiga Pock Pedro poder trazer uma vacina pra eles evoluírem. Em vez deles tomarem a terceira dose, eles vão tomar uma dose de força e poder, hiper, hiper, bem no nariz da bombona, hiper. Pock Pedro! Eita, priola, galera, parece que eles vão virar super poderosos. Pock Pedro! Ai, doutor, Venom, o que você me chamou e queria tanto a minha presença? Olha só, Pock Pedro, não venho com esse papinho pra perto de mim, não. Eu só quero que você me ajude, porque eu quebrei aquele seu galho lá com as vacinas de Cibionte, hein? Ai, doutor, você quebrou os galhos, eu lembro, foi um galhão ainda, você pegou e fez... A tua língua é mortífera. Ah, não quero saber, não vamos falar nada disso. Eu só quero que você vacine a família Sonic que está bem ali na frente e põe muito poder neles pra eles virarem Super Sonic. Ai, doutor, você sabe que vai ter um preço caro, né? Eu vou querer, deixa eu ver, 5... De Cibionte. Ai, tá bom, eu vou colocar 5 composições de Cibionte pra você poder usar pra fazer coisas diferentes, igual o Lucas Neto. Ai, tá bom, doutor, 5... De Cibionte. Eu vou lá colocar aquela vacina na eles. Ai, Pock Pedro em ação. Ai, caramba, família. Eu tô muito feliz que vocês estão de volta na cidade. Ai, eu também, eu tava com saudade desse lugar, tô gostoso. Sim, é muito bom ficar aqui. Aqui é bom que é perto do hospital, onde a gente mora. E daí, qualquer coisa que acontecer, a gente já pode ficar seguro, em segurança. Yes! E você, filhinho? Como é que você tá, meu filho? Você anda tomando cuidado com o Covid e tudo mais? Ai, papai. É claro, eu estava brincando ontem só com o meu grande amigo, o Homem-Aranha Bebê. Ele é muito legal, papai. E a gente se divertiu pra caramba. Até que apareceu um bebê preto, Venom, muito do mal. E espantou a gente da praça. Ai, eu fui pra casa. É isso aí, filho. Não deixe esse Venom te atrapalhar. A família unida é a melhor coisa. É, galera. Parece que a família do Sonic está prestes a tomar uma vacininha. Se você tá curioso pra ver como que essa história vai se desenrolar, já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal, porque tem três vídeos todos os dias. E bora ver isso daí. Ai, ai, família. Quem tá vindo ali? Quem é esse, doutor? Ai, isso daí é o doutor. É quem deu a sua voz. Olá, galera. Pock Pedro em ação. Tudo bem? Oi. Doutor. Oi, doutor. Oi, garotinho. Você quer um picolézinho? Depois da vacina. Ai, ele adora picolé, né, filho? Isso, vai ter um picolé de morango pro menininho, caso ele não chore na vacina. Ai, eu quero um de flocos. Eu quero um de flocos. Não tem picolé de flocos, garoto. É só se for sorvete de massa. Agora picolé é só de fruta. Ai, picolé. Cala a boca. Ó, doutor, o que você tá falando assim com o meu filho? Você nem conhece a gente. Eu tô achando que você tá forçando muita intimidade, hein? Calma aí. Muita intimidade é o que? Porque as crianças normalmente choram aqui que nem uma bosta e eu que tenho que aturar essas crianças. Garoto, garoto, ô moça, dá um jeito nesse seu marido. Olha aqui, não fala assim com ele não, hein? Ai, quer saber? Olha, eu vou aplicar a vacina primeiro em quem? A senhora, no bebê ou nesse escroto? Em mim. Pode aplicar em mim, doutor. Anda logo. Janta aí, se der uma testão aí. Tá bom, olha só. Ela é um candidato suíço. Vai fazer um pique-pique. Vai. Vai, ó a picada. Toma. Vai com o pé? Que isso? Ai. Toma. Esse é o bicho muito forte. Vai. Ai, eu não quero tomar essa vacina, não. Tá bom, agora aplica nos outros. Agora aplica nos outros. Você quer morrer ou, Mona? A vacina demora para fazer efeito, doutor Pock? Vai fazer efeito em todo mundo, na mesma hora. Porque vocês são famílias de sangue, né? Porque você já pegou ela, ele é um pedaço de vocês e é isso tudo. Ah, tudo bem. Então aplica no bebê agora para finalizar essa jossa. Uau, doutor Pock e Pedro, você tão gentil aplicando vacinas. Tá. Filho, filho, não chora. O bebê tá chorando. Ele tá chorando. Não chora, bebê. Não chora, filho. Calma. Ai, caramba. Pronto, agora eu vou sair daqui porque eu tenho que trabalhar. Tchau, doutor Pock. Obrigado. Eles não pedem por esperar. Acham que podem brincar aqui só porque a Pock e Pedro é meio diferente. Eles vão ficar super poderosos e o senhor V não vai engolir eles. Galera, o Pock e Pedro é muito malvado. Pai, pessoal, eu já tô sentindo... Eu já tô sentindo uma macumbinha no meu coração. Ai, é tudo bem. Uou. Nossa. Olha como a gente evoluiu para a família Super Sônica. Verdade. Nossa, eu tô muito linda. Olha pra mim. É verdade, meu Rose. Você tá toda amarela. Muito poderosa. Nosso filho também tá muito poderoso. E eu também. Super incrível. Uhul. Eu amei virar o Super Sônica. Yes. Mal sabe o Pock e Pedro que ele acabou evoluindo a nossa família e deixou a gente melhor ainda. E olha que ele é um tremendo de um vacilão e tava me chamando de escroto. Ah, eu sou mó gente boa, né, amor? Com certeza. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Eu preciso fazer algo diferente, né? Agora eu tô toda empoderada. Ah, é verdade. Sabe o que eu tava querendo fazer? Ir atrás daquele garoto valentão da sua escola, filho. O tal do BB Venom. E talvez conversar com o pai dele pra resolver as tretas. Não, papai. Não faz isso, papai. Isso vai acabar dando ruim na escola. A escola inteira vai me zoar e praticar bullying comigo. Ah, desculpa, filho. Tá. Então, eu não sei o que nós podemos fazer. Será que vai aparecer alguém aqui interessante? Ou... Não. Eu acho que não. Vamos ficar aqui no ponto de ônibus esperando aparecer um ônibus pra gente ir pra casa, família. Nossa, o ponto de ônibus é o contrário. Olha que bizarro. Meu Deus, ele tá estranho, hein? Nossa. Olha só, rapaz. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por que o tífero na agenda? Olha aí. Meu Deus. Meu Deus, seu filho. Que isso? Que que você tá... Pera com isso. Não vou deixar... Não vai praticar bullying com o meu filho, seu bebê maldito. Chama o seu pai. Eu vou falar com o seu pai. Eu vou ligar pro seu pai. Vou ligar pro seu pai. Não, não liguei pra mim. Ele vai vir aqui. Ele tá vindo pra cá já. Já tremei uma mensagem pra ele. Tu vai ficar de castigo, garoto. Nossa, eu me senti muito medo. Ai, ai. Não, o pai dele vai aparecer aqui agora. E eu espero que nada de errado aconteça. Porque eu tenho que resolver isso tete a tete com ele. É isso aí. Aí você vai falar pra ele. É, ele já é inimigo do meu amigo Homem-Aranha. Então, se é inimigo do meu amigo, é meu inimigo também. E eu vou meter... Ali, eu acho que eu tô vendo ele lá. Ali, amor. Ali, amor. Ele tá ali. Ali, ó. Vem ver, vem, vem, vem. Isso, vai lá. E faltam poucos pontos. Papai. Ali, ele tá ali. Toma, seu fracassado. Eu preciso de uma reunião. Hã? Venom. Olha só, Venom. A gente tem que resolver o assunto do meu filho. Hã? Você matou meu filho. Na verdade, ele é simbiótico e não morreu. Eu que... Vocês se lembram do Pock Pedro? Sim, ele é meu... Ele é um aplicador da vacina. Hã? Ele, na verdade, é meu amigo. E ele fez vocês virarem Super Sonic pra eu poder devorar vocês. Hã? O quê? Ah, não pode ser. Toma. Eu peguei essa arma que construiu seu pudo. E agora eu vou acabar com vocês. Não, arma indígena. Toma, 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 toma. Agora eu vou devorá-los. Eles estavam... Deliciosos. Agora eu vou vingar o meu filho, na verdade. Hã? Bebê. Trás de mim, né, filho? Vamos acabar com agora. Sabe com quem, brilho? Sabe com quem? 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 Ai, com quem, papai? Ei, com quem? Fala pro filho, fala. Hã? Papai vai falar pro filho. Eu vou acabar com a família do Homem-Aranha. Hã? Hã? Vamos, bebê? Vamos! Galera, nós não podemos deixar o Venom acabar com a família do Homem-Aranha, mas isso vai ficar pra uma próxima aventura, aonde a família do Homem-Aranha vai contra o Venom e nós vamos ver se eles vão vencer. Infelizmente, a família de Super Sonic foi morta pelo Venom e esse vídeo foi super triste. Mas nem todo final é feliz. Isso é uma... É um ensinamento pra vocês e pra vida de vocês aí que nem sempre tudo termina bem, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até a próxima. Tchau!